Eu estou parecendo bem? Olá? Eu não estou parecendo o seu paciente, não é? Eu não irei até você. Porque qualquer correção e purificação que precisa acontecer no corpo... Primeiro, você ingere essas duas coisas pela manhã. Essas duas coisas podem fazer milagre na sua vida. É um ótimo depurativo e também remove a inflamação celular. Se você reverter isso, verá que seu dia vai durar facilmente 20 horas, sem muito esforço. Com o mínimo de esforço dentro de si mesmo e com o máximo de impacto? Então, suponhamos que você compre um carro a gasolina e coloque diesel nele. Talvez ele ainda continue rodando, mas não no seu melhor. Do mesmo modo, você pode comer vários tipos de alimentos e ainda, de alguma maneira, ele funciona. Mas aquelas comunidades que têm se alimentado com cuidado, você pode claramente ver uma diferença nítida na maneira como funcionam os níveis de inteligência e tudo mais. Então, na Índia, nós indicamos alimentos para cada pessoa de maneira diferente. Se você estiver fazendo trabalhos braçais, você come de uma maneira, porque você precisa de músculos. Se você estiver fazendo outros tipos de comércio e outros tipos de atividades, você come de outra maneira. Se você faz aulas de luta, sua alimentação é diferente. Agora, se você está interessado em educação, processos espirituais e aspectos mais sutis da vida, então você come de maneira diferente. Se você está estudando, uma das maiores dificuldades é manter o foco em algo. A droga do livro... Desculpe-me. O maravilhoso livro que foi escrito... Foi escrito para uma inteligência média. É uma prescrição comum. Não foi escrito para o aluno brilhante. Foi escrito de uma maneira que é uma prescrição comum. Todo mundo entende. Mas aquele livro... Quanto esforço está sendo feito por um grande número de pessoas? Como eles têm que ler dez vezes para entender? Mas... Você deita na sua cama e lê uma história de amor. Você lembra de cada palavra? Sim ou não? Como pode? Então, não lhe falta memória, não lhe falta concentração. É apenas que aquele livro e você... A química não está... Funcionando. Portanto, o que você precisa é de um nível mais alto de foco, um nível mais alto de envolvimento. E outro grande inimigo de um estudante é... Porque esse livro é como um tranquilizador. Se você está pensando em como se tornar sensível à vida, como se tornar perceptivo, então, o que você coloca dentro do sistema se torna muito importante. Se observarmos o corpo, com que tipo de alimento o corpo fica mais feliz, você naturalmente notará comida vegetariana ou a base de plantas. Eu faço apenas uma refeição na maior parte dos dias. Ela me mantém ativo por 24 horas. Então, você poderia me explicar por que tantas pessoas na Índia são vegetarianas e a importância dos alimentos e frutas na sua vida cotidiana em geral? Neste momento, aproximadamente 38% da população da Índia é puramente vegetariana. Você sabe, tradicionalmente é assim. Digamos que há cerca de 50 anos, quase 60% eram vegetarianos. No entanto, os médicos com formação ocidental têm dito às pessoas, se você não comer carne, você não obterá nutrientes, você tem que comer um pouco de carne. Então, por causa disso, um pouco de carne foi introduzido, porém, apesar disso, na Índia, o consumo de carne não é como no Ocidente. É apenas um acompanhamento, mesmo para as pessoas que não são vegetarianas, é somente um acompanhamento. Mas o porquê do vegetarianismo é... Veja, se a sua sobrevivência está ameaçada, toda a sua vida se resume à sobrevivência. Uma vez que a sobrevivência está assegurada, agora você se pergunta qual é o sentido de... De todas as coisas, o amendoim, sabe? Eu sou particularmente apaixonado por amendoim porque... Teve um período da minha vida em que eu vivia só à base de amendoim e banana, nada mais. Porque ele tem tudo o que você necessita. Apenas amendoim demolhado, um punhado, esse tanto de amendoim deixado de molho à noite e uma banana. Duraria o meu dia inteiro. Eu sou perfeitamente ativo, mais ativo do que a maioria das pessoas jamais imaginará. Ele tem tudo para sustentar você. É um alimento completo por si só. Se você deixar ele de molho durante seis a oito horas, isso remove certos aspectos que são chamados de pita. Você sabe o que é pita? Os médicos alopatas não olham para isso. Porém, a Ayurveda é baseada nisso. Ushna, Chita e Pita. Isso remove o pita. E pegando esse amendoim de molho, mastigando bem e ingerindo, apenas tenha certeza de que não é um desses absurdos engenhados geneticamente. Uma coisa é que ele pode ser geneticamente modificado. Eles não estão mais declarando qual é modificado e qual não é. Outra coisa é você estar injetando fertilizantes e pesticidas a tal ponto que o amendoim não é mais amendoim. Apenas tenha certeza de que é algo mais orgânico. Se você quer café da manhã, você quer uma receita. Pegue um punhado de amendoim, deixe de molho de seis a oito horas, coloque no liquidificador. Se você quiser adicionar uma fruta, adicione uma banana ou o que você gostar. Banana combina bem. Você pode adicionar qualquer outra fruta. Se quiser, adicione um pouco de mel. Dois minutos. Você tem um excelente café da manhã pronto. Leva apenas dois minutos para fazer isso. E se você quiser um pouco mais aguado, adicione água e simplesmente beba. Se você quiser como um mingau, faça ele mais grosso e coma. Você verá, isso facilmente vai manter você por quatro a cinco horas e é altamente nutritivo. Então, eu posso ver essas coisas interessantes dispostas. Se você puder explicar o significado delas, e são muito interessantes essas bolas amarelas e verdes. O que é isso? Uma é uma bola de folhas de ninho recém-moídas, bola de folhas de ninho. A outra é uma bola de cúrcuma. A cúrcuma nós cultivamos por aqui mesmo, que é absolutamente orgânica, vinda de solos muito ricos, e é claro, o ninho vem das árvores. Essas duas coisas podem fazer um milagre na sua vida. Primeiro, você ingere essas duas coisas pela manhã. Espere dez, quinze minutos para que se espalhe, porque esses dois vão reduzir os níveis de inflamação no revestimento do estômago. E também limpa todas as bactérias desnecessárias que possam estar lá. No caso de algum parasita, tudo isso vai ser cuidado e também traz um... Vai trazer um certo brilho para você? Não me pergunte por qual motivo eu não estou brilhando. Você está sempre...